Esse não é o meu operador. Sim, ele trabalha no clube da KGB. Camarado-general, aqui está o homem. Você é Sanchez? Sim, senhor. Membro do Partido Comunista? Sim, senhor. Seus pais? Eu não tenho, eu sou o Orphan. Há quanto tempo trabalha como operador de projeção? Sete anos. E é por isso que eu digo que eu não tive culpa da queimadura do rosto do camarada Stalin, camarada-general. Valeu. Vocês são os idiotas. O que é isso que me trouxeram? Recebi ordens de ir buscá-lo vivo ou vivo. Ele fede. Como é que ele vai exibir os filmes? Camarada-general, se o assunto é exibir filmes na minha profissão, eu sou o melhor. Eu posso montar e desmontar qualquer unidade de olhos fechados. Vamos ver. Bom, este é o Mitchell, modelo 1929, com lâmpada KBC-10. Oitenta e quatro. Põe o filme. O que é o filme? O que é o filme? O que é o filme? É o filme? É o filme. O que é isso?